Agora temos a oportunidade de aprender, atenção, a personalizar t-shirts de criança. Com quem? Naturalmente com a Cláudia Andrade da Riera Alta. Olá Cláudia, bem-vinda. Muito obrigado mais uma vez. Ora então, os t-shirts, é isso? T-shirts para os mais novos? Sim. Sendo que serão peças únicas. Sim, exatamente. Temos essa possibilidade de fazer as t-shirts conforme quisermos e ter os nossos filhos vestidos de forma super original e da maneira que nós gostamos. Com modelos exclusivos. Exatamente. Com a vantagem de que estas pequenas aplicações que nós vamos fazer podem servir para camuflar nóduas. Crianças... Criança que é criança, tem sempre a sua nódua na camisola. E depois há nóduas que não saem, não é? E depois as camisolas ainda estão boas e portanto nós vamos reutilizá-las. De que forma? Fazemos aplicações de tecido. Aplicações de tecido, neste caso. Exatamente. Ou seja, nós temos aqui um modelo que tem umas borboletas e depois temos aqui para usar também um boneco, uma t-shirt que tem um bonequinho, um passarinho, digamos assim. Estão as duas giríssimas, eu estou a ver melhor aquela e está ali com um pormenor fantástico do botão. Está uma ideia fantástica. São coisas muito simples de se fazer. Nós podemos criar os nossos próprios moldes, podemos pôr até os miúdos a desenhar, que eles gostam de participar nas atividades. Claro, participam e terão orgulho em exibir a t-shirt que eles próprios ajudam a fazer. Se não tiverem jeito para construir moldes, podem eventualmente procurar alguns na internet, pedir alguém que tenha jeito de desenho na família. E depois passar o lápis por cima da cartolina e recortar. Exatamente, e recortar. E temos o nosso molde, que vai servir de base para cortar o nosso tecido. Então, o que é que nós vamos aprender hoje? A entretelar o tecido. É? A entretelar o tecido. Muito bem. Ou seja, há uma coisa que se chama entretela, que é um tecido ou papel, que há de duas formas, há de várias formas. Estas são as mais comuns, que é entretela de papel e entretela de tecido. Eu não uso entretela de papel, que é esta, porque ela rasga com facilidade. Ok. Pronto, então. Há pessoas que usam esta porque esta é um bocadinho mais barata. Ah. Mas entretela de tecido não é... Mais barata, mas pode ser mais cara se... Sim, exatamente. E depois, como vai lavar muitas vezes, porque é t-shirt de criança, isto vai se estragar. Então, há a entretela de tecido, que se o Ricardo reparar, isto tem uma parte mais rugosa e uma parte mais lisa. Pronto, então a parte rugosa é a parte que tem cola. Pronto, então nós ligamos o nosso ferrinho e vamos... Como é que se entretela? A parte mais rugosa, que é a parte que tem a cola, vai ficar nas costas do nosso tecido. Pronto. Isto permite duas coisas. Permite endurecer o tecido e permite com que o tecido não os fie quando for cozido. E quando for lavado e com o uso. Ou seja, porque senão, isto não tem remato, a tendência é isto começar a desmachar, não é? O tecido começar a esfiar. Então, passamos o... A entretela acaba por... Protege também, dessa forma. Por tecido, ok. Há várias dimensões de entretela. Eu uso a mais fina, não é necessário ser uma muito grossa, porque o nosso objetivo não é dar corpo, é só enrescer o tecido. Passamos o ferro. Atenção a entretelar os tecidos em casa, porque a entretela tem que estar do mesmo tamanho que o tecido. Não deve estar maior, porque senão ou colamos o ferro ou colamos a tábua. Pronto, e não é esse o objetivo. Então, o ferro bem quente, sem vapor. Com a parte mais rugosa, que é a que tem cola virada para as costas do tecido. Do tecido. Já está. Já agarrou. Já está, agarra assim. Já, já está. É muito simples. Com o calor do ferro, sem vapor, porque a água faz choque com a cola, não é? Portanto, nós queremos sem vapor. Sem vapor e acaba por... Já está, já colou. Derreteu a cola, está feito. E temos, de facto, um... O tecido mais durinho, e agora ele já não esfia aqui nesta parte. Muito bem. Pronto, e o passo seguinte seria... Recortar. Pegar no nosso molde, colocá-lo, aproveitar o desenho que nós achamos mais piada, não é? Pegarmos no nosso marcador de tecido e passar, não é? E contorná-lo só, pura e simplesmente. Cláudio, optaste pelo maior agora. Pois, exatamente. Agora não cabe. Assim, não é? Só para exemplificar, não tem nada de especial. E depois recortamos, não é? Depois recortamos. Pronto. E ele fica com essa forma. Pronto. Já está. Fica do tamanho que nós queremos. Já está em entretela, já. Já. E esse já está em entretelado, que eu já fiz o trabalho de casa. Muito bem. E depois vamos colocá-lo na nossa t-shirt. Isto é uma noda. Vamos imaginar. Vamos imaginar que está uma noda. Eu digo isto porque, de facto, as pessoas às vezes não sabem o que é quando fazer as t-shirts com nódulas e isto é uma possibilidade. Não, é verdade. E é uma forma de dar uma nova vida. Ou então, pura e simplesmente comprar uma t-shirt e personalizá-la. Não deitar fora, claro. Exatamente. Pronto. E então o que é que vamos fazer? Alfinetamos o nosso animalzinho, neste caso, o nosso piu-piu, como queremos, na t-shirt, da forma que queremos. Alfinetamos com aqueles alfinetes que podem passar à máquina. Podem passar à máquina. Pronto. Quando ainda não temos muita experiência em costura, não se preocupem. Alfinetem bastante a peça. O que é que o alfinete vai fazer? Vai fazer com que ela não saia do sítio. E é esse o nosso objetivo, não é? Se nós decidimos qual é que é o sítio e se temos a noda por baixo, não queremos que ele se vá a movimentar. Exatamente. Se não ficamos com o sítio e com a noda. Apesar de ser um pássaro, não queremos que voe enquanto está colocado na t-shirt. Exatamente. E agora vai à máquina como? Nós cocemos, este tipo de aplicações nós cocemos em zigue-zague. O que é que o zigue-zague permite? Permite apanhar a t-shirt e o tecido e faz um debruado à volta do tecido, que é exatamente como vê aí nas duas t-shirts que eu já fiz. Pronto, vamos então cozer aqui um bocadinho. Aí o zigue-zague é que está a dar-lhe esta... Sim, o zigue-zague é um ponto decorativo que existe em todas as máquinas. Mesmo as máquinas mais antigas, o único ponto que tem é mesmo o zigue-zague. O zigue-zague é o ponto decorativo. Portanto, o zigue-zague, é só selecionar o zigue-zague, posicionar a nossa peça... E depois com algum cuidado, não tendo grande experiência, naturalmente... Sim, porquê que eu escolhi o zigue-zague? Exatamente por causa disso, porque as pessoas não tendo experiência, se ficar um bocadinho torto ninguém vai reparar. Porque é zigue-zague. Exatamente. Mas zigue-zague não há problema nenhum. Porque o ponto normal, nós temos de ter alguma perícia a cozê-lo. Pronto, e então é natural que quando as pessoas ainda não têm muita experiência... Com o zigue-zague e estes alfinetes que permitem uma passagem na máquina, sem danificar... Se repararem, eles passam e não se queixam. É isso, sem danificar. Se calhar eu vou tirar só... Com estas maravilhas da tecnologia, chegamos então ao... Eu cosi só um bocadinho para vocês verem o espaço. Exatamente. O aspecto dela está cozida com este ponto. Se fizermos um ponto normal, é só um tracejado por aqui e se não tivermos muita experiência com a máquina... Pode ficar em zigue-zague, mas um só ponto e não convém. Mas não, decorativo. Não é a mesma coisa. E depois naturalmente é um apelo à criatividade de cada um. Eu vejo aqui a utilização do botão para fazer o olho do pássaro e depois aqui um outro o fio, como se estivesse preso. Exatamente, ou seja, nós podemos brincar um bocadinho. Podemos lhe colocar um olho, podemos lhe colocar umas asas, podemos vaguear, podemos fazer aquela tirinha de tecido que foi com linha de crochê, que não tem nada a que saber. O primeiro objetivo é então, no fundo, não deitar fora uma t-shirt só porque tem uma nódula. Mas existe a possibilidade de, numa t-shirt qualquer, personalizá-la com a colaboração dos mais pequenos, que é muito curioso, porque assim eles vão naturalmente ter o orgulho também a exibir a t-shirt que eles próprios fizeram. Tomas café, Cláudia? Sim, vou pedir então à Vitória, por favor, que tire um café. Aqui fica esta sugestão, que simples, mas muito eficaz e, no fundo, muito agradável para quem depois vai vestir estas t-shirts. Há t-shirts de marcas caríssimas que têm este tipo de aplicações e que as pessoas nem sempre podem o comprar e fazem elas próprias as aplicações em casa, com uma t-shirt branca, básica, lisa, sem problema nenhum. Se querem, mesmo que não haja nenhuma t-shirt lá em casa, com nódula para aproveitar. Confesso que estas t-shirts custaram 2 euros e qualquer coisa, cada uma. Pois, é simples adquirir uma t-shirt lisa e depois, com um tecido entre tela, entreter-se e personalizar uma t-shirt. Fantástica sugestão, Cláudia. Muitíssimo obrigado. É um privilégio contar com a Cláudia também. Cláudia Andrade, da Riera Alta. Hoje aprendemos então a personalizar t-shirts ou para dar uma nova vida àquela t-shirt que tem, já sabe, que tem um problemazito e que necessita ser disfarçada ou apenas para personalizar. Parece-me muitíssimo bem. Não se esqueça então, a Riera Alta fica na Rua da Maternidade 124 no Porto, ok? Podem saber mais em www.rieralta.com. Estão aí os contactos de resto no ecrã para que possam saber mais. Aliás, se têm alguma dúvida, eu já sei que Cláudia Andrade coloca-se também à sua disposição para retirar essa dúvida, se possível, no local da Riera Alta, na Rua da Maternidade no Porto, se não for possível, ou através do site, e tem aí contactos, ou através do contacto telefónico que deixamos ficar aqui, encontram também os materiais necessários na Riera Alta, já agora, se tiverem essa possibilidade, apareçam e digam que vão da minha parte. de terça a sexta-feira, entre as 11h e as 19h30, ao sábado, entre as 11h e as 14h. Exatamente, correitíssimo. Obrigada, Riera. Muito obrigada pela colaboração, uma vez mais. Muito obrigado para a semana. Contamos com mais sugestões. Sempre a olhar pelo tempo de todos aqueles que acompanham o programa Grandes Manhãs.